...programa Tarela Norte. Neste momento, o ministro de Estado da Defesa, Alvo I, assinará a exposição de modículos Expansão do Programa Tarela Norte. O excelentíssimo senhor secretário-geral do Ministério da Defesa, general de exército do Joaquim Silva e Luna, parados pela palavra. O excelentíssimo senhor José Sarney, presidente da República Federativa do Brasil. O excelentíssimo senhor Aldo Rebelo, ministro de Estado da Defesa. O excelentíssimo senhor almirante de espada Eduardo Bacelar Leal Ferreira, almirante da caminha. O excelentíssimo senhor general de exército Eduardo Díaz da Costa Vila Boas, comandante do exército. O excelentíssimo senhor tenente brigadeiro do ar, Devaldo Luiz Gonçal, comandante de aeronáutica. O excelentíssimo senhor tenente brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti Termutas, diretor do departamento do Programa Tarela Norte. O excelentíssimo senhor, senhores sociais generais, senhores integrantes e ex-integrantes do Programa Tarela Norte, senhoras e senhores. Sabe-se que o homem não saiu da idade da pedra por falta de pedra. Saiu porque aprendeu com o passado, não se conformou com o presente e desafiou o futuro. O Programa Tarela Norte se encaixa nesse contexto. O Guarão do Rio Branco, Pedro Teixeira, Marechal Rondon e tantos outros bandeirantes e heróis anônimos desenharam as fronteiras norte e sudoeste do Brasil, com o suor dos seus rostos e muitas vidas ceifadas por endemias e pela agressividade da selva desconhecida. O general Rodrigo Otávio sintetizou essas epopeias, comprometendo as gerações do presente e do futuro com a frase, a árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, faz os nossos antepassados conquistá-la e mantê-la. O Programa Tarela Norte tem uma contribuição a esse compromisso. Foi criado em 19 de dezembro de 1985. Seu criador, o presidente José Sarney, enquanto se presente, eu apodestava a nossa unidade. Para promover a ocupação e o desenvolvimento ordenado da Amazônia setentral, respeitando as características regionais, as diferenças culturais e meio ambiente, tudo alinhado com os interesses nacionais. Inicialmente, sua atuação voltava-se para as áreas fronteiriças, ao norte dos rios Solimões e Amazonas. Hoje, estende-se ao longo de quase 11 mil quilômetros de fronteiras. Atende a 194 municípios nos estados de Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Cocantins e Pará, 32% do território nacional, que é uma população de cerca de 9 milhões de brasileiros, 30% da população indígena do Brasil. Há duas semanas, o senhor ministro Aldo Ribeiro preparou exposição de motivos, assinada nessa cerimônia a poucos instantes, a serem encaminhada a presidente da República, ampliando o programa para os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e dobrando o número de municípios a serem atendidos. Há 16 anos, desde 1999, o programa Canal Norte está sob a responsabilidade do Ministério da Defesa, levando saúde, educação, instalações, energia elétrica, mobilidade, cidadania e outros benefícios às áreas mais carentes daquela região, reforçando a presença do Estado brasileiro. O programa Canal Norte também atua na vertente militar, contribuindo de forma significativa, embora com menor aporte de recursos, com organizações militares das três Forças Armadas, nas áreas de infraestrutura, particularmente dos pelotões de fronteira, adequação de embarcações, controle e segurança da navegação fluvial, logística operacional, manutenção de aeródromos, ações de busca e salvamento e ações cítricos sociais. O programa executa suas ações por meio da transferência de recursos orçamentários diretamente para as Forças Armadas, manutenção da soberania e integridade territorial e promoção de desenvolvimento regional, tendo como consequência a fixação do homem na área, a promoção de desenvolvimento sustentável, a ocupação de vazios estratégicos, o fortalecimento da integração da região ao conjunto nacional, a melhoria dos padrões de vida das populações da área, dentre outras. Na Secretaria-Geral do Ministério da Defesa, o programa Canal Norte é conduzido com determinação, competência, equilíbrio e muito trabalho pelo Brigadeiro Dantas, que conta em seu departamento com a briosa equipe de pouco mais de 60 dedicados servidores, lotados nas divisões de convênio, engenharia, orçamento e análise financeira, assessoria, secretaria e setor de tomada de contos e dívidas ativas da União, entre outras. É um trabalho mercúrio. Hoje, encontra-se em execução cerca de 1.300 projetos. Graças à gestão competente dos convênios, projetos, recursos e objetivos pactuados, o programa Canal Norte cresceu bastante na sua vertente civil, pelo maior aporte de emendas parlamentares. Sua elevada credibilidade, junto aos parlamentares e à sociedade regional, deve-se, sobretudo, ao alto índice de execução orçamentária do recurso decorrente das emendas, ao cumprimento de netas e prazos e à qualidade das entregas. Assim, já se passaram 30 anos. Olhar para trás, depois de uma longa caminhada, pode nos fazer perder a noção da distância que é corrida. Mas se nos detivermos, na imagem de como e quando tudo começou, de quanto nos antecederam, superando o obstáculo com obstinação de fé, de quanto foi possível avançar até aqui, certamente sentimentos nobres nos invadirão. Reconhecimento e gratidão pelo passado, responsabilidade com o presente, compromisso com o futuro. Visto posto, penso que cabe encerrar, louvando e agradecendo aos integrantes do Departamento do Calha Norte, pelo muito que fazem, por emprestarem crescente credibilidade ao programa e afirmando com suas ações que verdadeiramente a Amazônia nos une e que essa terra tem dono. Parabéns, cara Norte, pelos seus 30 anos. Muito obrigado. 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 Senhor ministro da defesa, Aldo Rebelo, que aumentou de tantas virtudes o teu amigo que eu conheço há muitos anos, em que, na sua passagem pelo Congresso Nacional e pelos cargos que têm exercido, têm deixado uma marca de sagredade, de trabalho e de amor ao cristão. Digníssimas autoridades aqui presentes, Srs. Comandantes das Cursas da Aeronáutica, da Marinha, do Exército da Aeronáutica, Srs. Administratores Generais, demais autoridades aqui presentes, Srs. Diretor do Programa Carianofe, Meus senhores e minhas senhoras. Evidentemente, eu não podia ficar calado, depois da emoção que tive, ao receber, pelo nome do ministro, esta placa que marca o aniversário de 30 anos do Programa Carianofe. O velho gosta de contar histórias. Eu devo dizer que talvez a melhor coisa que eu fizesse aqui neste momento Quero dizer que o Programa Carianofe, que tive a grande aventura de criar, ele foi fruto de um trabalho organizado pelo Conselho de Segurança Nacional. E seria injusto se não dissesse que a liderança é exercida muito especial e foi responsável pela sua implantação das suas atividades. E o presidente Virgílio Barco tinha iniciado uma investida muito violenta contra os narcotraficantes, carinheiro de toda a natureza . E eles sacoados marchavam para as fronteiras no sentido de ir no Brasil. E vemos mesmo um incidente em São José do Rio Negro, em que eles chegaram na cidade e obrigou a que nós fizessemos uma ação que naquele tempo quase ninguém conhecia, mas que foi muito importante porque nos expulsamos daquela área. E ao mesmo tempo verificamos que as nossas fronteiras, que eram fronteiras naquela região, fronteiras secas, elas propiciariam, sem dúvida alguma, a que eles tentassem fazer do território nacional a extensão do que eles vinham processando há tantos anos na Colômbia. A partir daí, nós chegamos à conclusão que não bastava, que tínhamos que assegurar a soberania nacional naquela região. A construção de quartéis que assegurassem a presença do Brasil e da soberania nacional, também naquelas fronteiras nossas que vinham da Guiana, do Suriname, da Colômbia e da Venezuela. E quando iniciamos a construção daquelas unidades, eu tive a oportunidade de visitá-las mais de uma vez. A primeira foi em Vila de Tancu, onde constatei o pioneirismo, onde constatei o espírito público das nossas forças armadas, pelo tanto do exército que lá estava, isolado, tinha um avião que vinha de 15 em 15 dias. Não tinham televisão, não tinham nada, mas já começavam a assegurar a presença do Brasil naquela região. A partir daí, estendemos a concepção de que era necessário também que a população civil tivesse os benefícios que ela não tinha e que nós podíamos trazer através de um projeto dessa natureza. E aí denominamos esse projeto, o projeto Calha Nova, que era a Calha que virou nós. O projeto começou a ter uma restrição muito grande das forças políticas contrárias ao governo naquele tempo. Dizendo que era um projeto militar, uma extensão das forças, da presença das forças armadas na Amatônia, de uma maneira muito forte e fizeram, então, uma campanha que nós tivemos que resistir e manter o projeto de qualquer maneira. E eu, então, tive a oportunidade de dizer que agora o perigo para o Brasil vinha do norte, não vinha do sul, já que as nossas hipóteses de guerra, de conflitos, elas eram todas consideradas e muito mais possíveis no sul. Desde que nós construímos uma teoria que evitamos, errada, no século XIX, que dizia que quem tivesse o domínio do prata, tinha o domínio da América do Sul. Que isso determinou não somente as nossas rivalidades com a Argentina, com os países do sul, e nós chegamos à conclusão que, realmente, nós tínhamos que nos preocuparmos com o norte, onde a guerrilha engraçava de uma maneira cada vez mais de expansão. Tínhamos já guerrilha no sul, já tínhamos um pouco de guerrilha nos primeiros grupos na Guiana, francesa, na Colômbia, ela era um fenômeno dominante, e, na Venezuela, a situação era de absoluta também instabilidade e de problemas de toda a população. Sem que nós pudéssemos a oportunidade de pensar, e eu acho que é um problema ainda presente, na questão de esse equívoco na Venezuela, em que havia, como há, até hoje, a disputa daquele território. E, hoje, a Venezuela já tomou muitas ações com um país pequeno, como a Guiana, mas eu sempre gosto de relembrar que, se nós formos abrir a questão das fronteiras daquela área, nós temos que abrir as condições também do século XIX, quando elas foram esquematizadas. Porque aquela área também era uma área reivindicada, fazendo o fato do Brasil, e nós ali ficamos, dentro do acordo que foi feito, comandado naquele tempo, dentro do Nabucco, onde diziam até que era uma esperteza do barulho do Rio Grande, que tinha dado ao Nabucco, negociado uma questão, na qual ele sabia que a possibilidade de perder era muito grande, e ficou com a questão do Amapá, do Contestado do Amapá, onde ele teve uma brilhante vitória com a decisão da Suíça, e nós incorporarmos todo o território ao modo do Rio Araguaia. Portanto, essa foi a visão histórica que vinha antes, discutida profundamente, antes da nossa concepção do Calhanó. E o Calhanó, então, se expandiu para uma concepção muito maior, que era uma concepção de ocupação daquela área, evitar que as populações emigrassem e se fixassem ali, estabelecendo a assistência de saúde, de educação, e, ao mesmo tempo, de oportunidades e melhores condições do mundo. E o Calhanó, então, passou a trabalhar nesse sentido. E assistência à saúde na Amagônia, educação e as populações daquela região sentiram o quanto ele passou a ser importante. E eu visitei muitas vezes, não sei o número exato, mas acredito que no Amazonas, estendendo todas as vezes até, visitei 18 meses. A OLT também tive a oportunidade de estar lá, verifiquei também aquela região toda, e a grande reivindicação que me fizeram para que se veja o quanto eles sofriam, os anunciais que estavam naquela região, eram as esposas deles, para que nós conseguíssemos uma parabólica, para que elas pudessem assistir a televisão naquela região. Então, nós vamos providenciar a partir dali, entendendo que parabólicas que tivessem capacidade, porque eles estavam sem quase nenhuma ligação com o mundo. E elas, eu vi aquelas mocinhas, como quase todas as coisas, elas se passavam com os sementes, ali no meio daquela cela, que é totalmente abandonada. E o do vejo, hoje, ao longo do tempo, quando quiseram até mudar o nome do projeto, cada nome. Como andam explicando, e eu lembro-se dessa história, porque tinha que mudar o nome, para que ele pudesse. Como mudaram o nome que colocaram na... tinha aquele nome dele. Eu gostaria de saber a cultura, que há 20 anos, porque eu, como deputado, sempre vazia, trocaram o poder com ele. E assim era o... Acabaram com o programa, também denominado, o programa da distribuição do leito para as crianças. E o Carianote era tão forte, pelo seu ideal tão grande, que ele resistiu também à troca de nomes. Foi o único que contribuou com essa mesma denominação. E hoje, o que eu ouço no Congresso, o que eu via durante muito tempo, era que o Carianote era a melhor repartição pública que eles vinham para colocar as suas emendas. Porque no Carianote elas fluíam, elas caminhavam, elas aconteciam. E, portanto, esse foi o conceito. E, pouco a pouco, ele foi ganhando o prestígio que ganha hoje nacionalmente. De maneira que é com grande satisfação, ministro Aldo Rebeiro, que eu vejo, e vossa excelência, com esse mesmo sentimento, acaba de assinar uma exposição de motivos pedindo a extensão do Carianote para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, já que é aqui instruído também para Rondônia. E, portanto, ele segue, prossegue o seu caminho. Não acredito que o Criador seja tão generoso que me dê a oportunidade de outra grata fechada dos seus paletanos, que eu possa estar aqui para também assistir. E, portanto, o Criador seja tão generoso para ser tão generoso derecht o Criador seja tão generoso dê a oportunidade a oportunidade dê a oportunidade Rondônia para ser house být O excelentíssimo senhor o ministro de Estado da Defesa ao governo, pará-los da palavra. E que ilustre presença, na manhã de hoje, para celebrar o exército do general do exército do ar, vias da costa, vias boas, apresado com o ministério do ar, amigo, senador Romero Dutá, que tantas vezes viabilizou com a sua ação recursos para o programa Calhanó. Amigo do Ministério da Defesa, amigo das Forças Armadas e com quem contamos para, mais uma vez, ajudarmos a proteger os recursos e o orçamento dessa pasta, que, como o senhor sabe, não pode fazer passeata, não pode fazer pressão, não pode fazer nada. Então, depositamos a nossa esperança em amigos e líderes da estatura do senador Romero Dutá, que tem nos ajudado e o que continuará nos ajudando, senador do nosso querido Estado de Morar. Apesar do chefe do Estado do Maroconfuto da Ação Senhora Armada, Vinterino, querendo o Brigadeiro do Ar, Tony do Carlos Bermúdez, senhores secretários do Ministério da Defesa, senhor ministro do Supério Tribunal Militar, Duté Barroco Filho, senhores oficiais generais da Marinha do Exército e da Telomáusica, apresado general de divisão Ricardo Barbaio Lamelas, ex-diretor do Programa Calhanó, apresado Brigadeiro Roberto de Medeiros Dantas, diretor do Departamento do Programa Calhanó, civis militares do Departamento do Programa Calhanó, senhoras e senhores. O Programa Calhanó é, ele próprio, um depoimento da sua força pela sua longevidade. Os programas costumam, infelizmente, no Brasil desaparecerem com os governos dos seus criadores. O Programa Calhanó resiste há 30 anos. Não apenas resiste, ganhou, ao longo dessas três décadas, importância, reconhecimento e consistência. Recentemente, recebi de deputados e senadores do Centro-Oeste do Brasil, e do comandante comunitário do Oeste, em visita ao Mato Grosso do Sul, um pedido para que os benefícios do Programa Calhanó fossem estendidos também aos estados do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e aos seus municípios. Acolhemos a sugestão e encaminharemos a Presidente da República, mantendo a marca, o nome e o valor já emprestado ao Calhanó. Continuará sendo calhanó, Presidente da República, não apenas em homenagem ao Programa, mas também em homenagem à Vossa Excelência. Eu dizia outro, ao Presidente Sarney, ao telefonar, para convidá-lo para esta solenidade, que em todas as atividades com as quais me deparo, tenho encontrado a sua marca de estadista, de realizador, de construtor do nosso país. Não tive a fortuna de permanecer para comemorar os 30 anos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas também a criação do Presidente José Sarney. E teve a grandeza, inclusive, de indicar como Primeiro-Ministro daquela Páscoa, um adversário local das livres maranhenses, mas que o Presidente Sarney considerou a divergência local menor do que a unidade necessária para construir o Brasil sob a sua presidência. E indicou o ex-oficial do Marinha, Renato Archa, para dirigir o Ministério da Ciência e Tecnologia e fundar o Ministério da Ciência e Tecnologia, criado no governo do Presidente Sarney, que também completa 30 anos nesse ano de 2015. O Presidente Sarney teve o escortinho dos estadistas de governar o Brasil olhando para o futuro. não agravou nenhum dos conflitos nem dos confrontos herdados na sua gestão. Pelo contrário, com o seu espírito e o seu descopino, procurou reduzir as questões, aplacar as divergências e democratizar o Brasil com o espírito de unidade, sem intolerância, sem alimentar nenhuma forma de relaxe. O Brasil deve, portanto, ao Presidente Sarney a obra mais duradoura que foi a de presidir a Assembleia Nacional Constituinte, por ele convocada, dar voz a todas as correntes políticas e civilizadas e se voltar para a agenda da defesa, sem qualquer título de recente de Deus. Deus, as Forças Armadas, vários programas conseguirem de permanência. Lembro de algum tempo a ser de cabeça, do Força Terrestre 2000, acho que é praia do Palenco, FD 90 do Exército. FD 90, há 110 anos. E do Calha Norte que, de fato, foi cercado de alguma polêmica, polêmica, naturalmente, movida pelas incompreensões da época. O Calha Norte é um desses programas que carrega a atualidade das missões das instituições de defesa. Era, ao mesmo tempo, um programa de reforço da defesa do país numa área e numa região vulnerável, sabiamente percebida pelo Presidente Sarney. que é onde vinha a vulnerabilidade maior, que não vinha mais do sul, das fronteiras, fora com os nossos irmãos do Prado. E, ao mesmo tempo, era o programa de Calha Norte, além de uma instituição criada para a defesa, também criada para finalidades civis. de adensar uma região praticamente despovoada do Brasil, de criar naqueles municípios e naqueles povoados algum tipo de infraestrutura que viabilizasse em condições civilizadas a presença e a permanência das populações civis. Abençoo com organizações militares, aquelas fronteiras remotas do Brasil, oferecendo aos militares que para ali se deslogavam também as condições mínimas de permanência numa área de tão difícil acesso como era e, de certa forma, continua sendo a fronteira norte do Brasil. A Calha Norte, portanto, alcançou esse sentido de permanência e esse sentido de continuidade porque foi um programa concebido com o descortínio e a visão dos estadistas. Ele, de fato, e aqui queremos também reproduzir a homenagem prestada pelo Presidente Zanei ao General Banho Deli, acho que era o chefe da sua casa militar. e aos companheiros que com ele ajudaram a conceber o projeto como tal como foi criado em 1985. O programa Caia Norte, hoje no departamento do Ministério da Defesa, guarda a plena atualidade e é, ao mesmo tempo, protegido pelas iniciativas do Ministério da Defesa e pela presença das nossas forças armadas na Amazônia. pela presença da Marinha, pela presença do Exército, pela presença da Força Aérea, que, em ações combinadas, ajudam a proteger toda aquela área da fronteira brasileira. protegendo também as populações civis, ajudando com atividades subsidiárias no transporte, na assistência médica e na proteção social às populações indígenas, às populações ribeirinhas da nossa Amazônia. o programa Caia Norte que, hoje, nós sinalizamos a extensão da sua atividade às fronteiras oeste do Brasil por reivindicações e das representações políticas dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Estado. E com uma compreensão e uma reivindicação do comandante militar da região do colégio, esse programa completa 30 anos em pleno vigor e cumprindo plenamente um papel para o qual foi conseguido. É ele, o destinatário de ações das representações políticas de todos os estados da região Norte. Os senadores, como o Lida, o modelo Juntá, aqui presente, os demais senadores dos estados da região Norte, os deputados e as deputadas que procuram, via o programa Caia Norte, apoiar com iniciativas as populações dos seus estados e dos municípios na região de Norte. Desejo, os presidentes da Norte, que aqui estejamos na próxima data de 40 anos do projeto Norte, a Norte. Mas eu já me sinto feliz e realizado por poder, no dia de hoje, prestar essa homenagem à Vossa Excelência. na oração nos Fulmerais de César, a Antônio dizia que o destino dos homens é que aquilo que de mal tenham feito na vida se perpetue pela eternidade e que todo o bem que fizeram sejam enterrados com os seus ossos. contrariando o discurso de Marco Antônio e do Fulmerais de César, eu digo à Vossa Excelência que estou, hoje, feliz e realizado por proclamar com a sua presença esse bem que o presidente Sarney fez para o Ministério da Defesa, para a defesa do Brasil, fez para uma região desassistida do Brasil, que é a região Norte, e fez para o nosso país. Sou feliz por poder dizer aqui que o Brasil deve isso ao presidente Sarney. Sei que não deve apenas isso, deve muito mais. Vossa Excelência não é um estadista como outros que a humanidade e cada povo e cada nação pode criar. Vossa Excelência é um estadista com um traço e com a marca de ter compreendido as peculiaridades das necessidades e das exigências da construção política e da construção material no Brasil. que isso não é uma coisa fácil nem simples. Isso exige talentos especiais, cultura universal e cultura nacional, capacidade de compreender a psicologia própria dos povos e das nações e Vossa Excelência compreendeu a psicologia do nosso país, a natureza das instituições políticas, os caminhos e as gerações. Pelo menos a minha geração educar na tolerância, educar no espírito de procurar unir o país que é uma exigência para a sua construção. Pagmentado e dividido, nós teremos muito mais dificuldades em superar os desafios ao desenvolvimento líquido, econômico e social. E Vossa Excelência deu esses exemplos de tanta atualidade. Parabéns aos que fazem o programa Carianó. Parabéns e muito obrigado, Presidente Sarmes. Após a cerimônia, convidamos os presentes a visitarem a mostra fotográfica sobre os trabalhos realizados pelo programa Carianó. O ministro de Estado da Defesa agradece a presença de todos e os convido a cumprimentar os servidores civis e militares do programa Carianó. Parabéns e e e e e e e